Ação! Atenção câmera! Espiritualidade! Espiritualidade! Namastê! Cadê a nossa conta? Ao longo do tempo a gente foi aprendendo que o Ashwini, cara, muito mais do que um curso de Ayurveda, ele é um curso de transformação pessoal. Em alguns casos rola um certo parto espiritual também. Algumas vezes até bastante impressionante. Mas o nosso ponto central é que Ayurveda é um instrumento de promoção de uma saúde ampla. Ayurveda, ele envolve no seu centro a ideia de que a busca da saúde é instrumento para uma prática de desenvolvimento pessoal. Se você não quiser botar o espiritual não tem problema. E o que a gente foi percebendo com o Ashwini é que por mais que isso acontecesse no acompanhamento terapêutico personalizado, o fato de ter uma sanga ali na espaçonave de cada turma gerava um momento, gerava um redemoinho de pressão que fazia com que a pessoa, além de estar recebendo o nosso impacto no sentido da sessão, do momento ali do encontro semanal e tal, também durante a sessão, principalmente com os grupos de WhatsApp e outras coisas, o redemoinho da transformação ficava muito mais intenso, porque isso é um negócio muito legal. A gente no Ashwini, a gente tem, digamos assim, a honra, a satisfação de ter um processo de que as pessoas estão estudando em grupo. Por isso que tem muito o aspecto da formar a sanga, partir a espaçonave, ter esse compromisso com o outro. Porque a Ayurveda, de alguma forma, sempre foi aprendido em um contexto onde tinha mais de uma pessoa ali, junto. No geral, o sistema de Gurukula indiano envolvia ter um Guru e ter várias pessoas com vários níveis de conhecimento. O processo não era do tipo, eu entro na segunda série e depois vou para a terceira série. Você entrava ali num lugar que você ficava aprendendo do teu início, mas quando você já estava ali, provavelmente já tinha um outro aprendendo de um outro nível e isso fazia com que as experiências, elas se retroalimentassem. Essa sinergia do Ashwini é realmente um ponto espetacular no sentido de ajudar as pessoas a terem o seu processo, verem que o outro também está tendo o seu processo, ver que às vezes o seu processo do outro não é exatamente igual, mas de alguma forma eles têm como trocar e têm como, de alguma forma, se fortalecer. O Ashwini Ayurveda, para a gente, isso é fácil de falar de uma maneira bem aberta, inicialmente não tinha essa proposta. Essa proposta veio de bônus do divino, no sentido de que a gente aprendeu que talvez o principal ganho do Ashwini Ayurveda seja a facilitação do processo de transformação pessoal de cada um. E não só a ideia do tipo, estou estudando Ayurveda, Vata Pitta e Cafiquese, etc. E sim algo que pega fundo na vivência da pessoa e ela fala, nossa, hoje em dia eu estou acordando às quatro da manhã e eu nunca acreditei que na minha vida eu poderia estar acordando às quatro da manhã. Falou, Manduka? Namaste. Namaste.